Oi, começando um vídeo no canal! Hoje é sexta-feira, dia 4 de março, dia 2 de março foi meu aniversário e hoje meus pais estão aqui em casa, meu pai veio fazer feijoada e o Massage tá trabalhando. Agora são quase 10 horas e às 10 vai vir um pessoal de uma empresa de mudança aqui, porque provavelmente nós vamos nos mudar em breve e eles vão vir aqui fazer, olhar tudo e fazer orçamento e tal e passar o valor, então tô esperando eles chegarem, mas se não for inscrito no canal já se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha e é isso! Tá com a vovó! Oi! Oi! Que lindinha que você tá! Aqui tá rolando a feijoada, o feijão eu já deixei cozido ontem, aí meu pai tá nos preparativos aqui, aqui na panela já tem costela, aqui tem linguiça, carne seca. Agora o homem da empresa já veio, já olhou o apartamento inteiro e já foi embora, né, daí ele fez um orçamento e ele passou um valor de 132.550 ienes já com imposto, né, e na verdade da mudança em si era 90 e tantos mil, aí mais pra desinstalar o ar-condicionado e instalar na casa nova, cada área eles cobram 9 mil, então aqui são 3, dá 27 mil, né mãe? 3 vezes 9? Aí, como o Massachi não tá em casa agora, eu vou esperar ele chegar, vou explicar pra ele o que o cara falou, né, explicar os valores e tal e pra gente decidir o que a gente faz, porque na verdade é daqui 3 dias já que a gente pretende mudar, tá meio em cima, né, mas foi tudo meio corrido e... aí a gente vai decidir se vai com essa empresa mesmo, mas provavelmente sim. É... eles... tem várias opções assim de serviço, na verdade. Tem uma que eles vêm e empacotam todas as coisas, tipo, eu não preciso fazer nada, só fico olhando, mas eu falei que eu mesmo consigo empacotar, colocar as coisas na caixa, então aí fica um pouco mais barato. Eu não sei quanto sairia se eles fizessem esse trabalho de empacotar. Agora, as outras coisas, é... tipo, coisa do guarda-roupa, as nossas roupas do cabide e tal, eles têm um jeito pra colocar certinho, assim, é... sem precisar tirar do cabide, dobrar e tal, dá pra levar assim mesmo. Isso é bem legal e... eles fazem limpeza antes de... é... empacotar as coisas, tipo, os móveis e tal, eles passam pano em tudo, chegando na casa nova, eles arrumam tudo do jeito que a gente quer, então... isso no Japão é bem legal, apesar que é caro, né, é bem caro, mas eu acho... a gente acha que acaba compensando, valendo mais a pena. Mas eu vou esperar uma Sashi chegar em casa pra gente decidir. E enquanto isso, meu pai tá finalizando a feijoada, eu já tô com fome. Minha mãe tá com a Naná. E é isso. Você vai mudar de casa? Ou você vai brincar no quintal? É? Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitos felicidades Muitos anos de vida Viva, Thaís Viva! É pique! É pique! É hora, é hora, é hora! Tinho! Viva Thaís! Ah, mamã não sabe cantar! Não sabe cantar! Tá lá, Thaís! Passa pra filha! Olá, já tô aqui em outro dia Tô sozinha, né? Eu e a Naná, meus pais foram embora ontem Porque hoje eles trabalhavam já E eu e o Masashi A gente conversou e tal Na verdade a gente achou um pouco caro, né? Na verdade a gente não faz ideia do valor Que essas empresas de mudança cobram Então a gente resolveu Fazer orçamento com mais uma empresa Eles vêm hoje É entre meio dia e meio e uma hora Eu já tô desesperada Porque eu tô sozinha E não sei como eu vou conversar É, o Masashi tá no trabalho E minha mãe tá no trabalho Senão eu poderia ligar pra algum deles, né? Mas em último caso Eu vou ligar pro Masashi Porque não tem como, né? Eu não sei falar e Muitos termos específicos assim também Então eu não sei, né? É, eu falei pro Masashi Não marcar esse horário que ele não tá Mas só tinha esse horário Então Nossa, eu tô assim Por causa do cafunxô Nossa, a gente tá sofrendo muito já Eu tô espirrando o dia inteiro Isso que eu nem saio de casa, hein? E tá terrível Mas é isso Eu tô esperando aqui A Naná acabou de acordar E eu tô esperando Agora É meio-dia E dez E Vamos ver O que que vai ser Bem? Muito bem, filha! Oi! 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 Oi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele chegou, deu de presente esse pacote de arroz. Aqui no Japão é comum as empresas darem alguma coisa assim. E na hora de passar o orçamento e tal, aí eu liguei para o Masashi, né? Ele conversou por telefone. E sai um absurdo, essa empresa está cobrando 256 mil ienes. Sendo que a outra está cobrando 132 mil e a outra a gente já tinha achado caro. Então a gente achou, assim, muito absurdo. Então, acho que o Masashi vai ver qual a outra empresa, né? O que a gente faz e vamos decidir. Mas é isso, gente. Tipo, por isso tem que pesquisar muito. Se a gente tivesse só visto essa empresa de hoje, olha que absurdo, né? 256 mil ienes. É muito dinheiro para fazer uma mudança. E a outra empresa, além de estar bem mais barata do que essa, eles estavam abaixando mais ainda até... É, foi até engraçado que o próprio japonês, ele falava assim, ah, mas dá para conversar, para abaixar mais. Tipo, sem a gente pedir, sabe? Sem chorar nem nada. Ele já falando que dava para conversar. E vamos ver o que a gente faz, porque a gente queria se mudar depois de amanhã, que o Masashi tem folga, né? Então tá assim, bem corrido, bem em cima da hora. Mas vamos ver como vai ficar. Mas aí eu vou deixar para um próximo vídeo a mudança e tal. Tomara que dê certo. E obrigado por ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!